Música Gente, eu estou aqui no Museu de Metis E é imenso aqui dentro Eu estou na parte do Egito agora Mas é muito grande aqui Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora estou dando umas voltas aqui por Nova York, as pulas são muito bonitas, só que é muito gelado gente, sério. Nossa, olha eu estou agasalhada aqui, super. Música 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 gravar, mas vou deixar umas fotos aí da Estátua da Liberdade. Se inscreva e deixe o seu like. Hey guys, how are you? Enfim gente, cheguei no Central Park e eu vou mostrar tudinho pra vocês como é lindo aqui. Vocês vão amar, então não precisa deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. É maravilhoso isso daqui gente, então vem comigo. Então gente, o Central Park tem várias atrações aqui dentro do Central Park mesmo e eu vou mostrando tudo o que eu achar de legal pra vocês e é muito bonito. Olha esse verde. Engraçado que é tudo prédios lá fora, nem parece que tem esse mundo aqui verdinho esperando pela gente pra curtir. Isso eu achei demais. Cuidado, Tia. Cuidado. Galera, tirei várias fotos aqui agora e eu vou colocando nesse vídeo também pra vocês verem. É muito lindo aqui. Vem que coisa errada que tem ainda... Coitadinho os cavalinhos ali, dá muita dó. Isso deveria ser proibido no mundo inteiro, né? Quem sabe um dia seja, né? Mas é bem bonito aqui mesmo. Ai, tá sol. Graças a Deus tem sol aqui hoje. Vamos. Tá tudo roxinho. Você quer tirar foto? Um amigo. Música 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 A gente tomou foto aqui. Homenagem ao John Lennon. Ele está aqui. Sim, sim. É um lugar onde estiver passada. E isso é o entanto do bão? Sim, ou é a segunda casa? Sim, é a segunda casa. É a mesma forma. É a mesma forma. Fala galera, estou aqui na loja do M&M's, ela é imensa. Olha a música que é alta, ela é imensa, tem muita coisa linda que eu vou mostrar para vocês, deixe seu like sempre. Fala galera, estou aqui na loja do M&M's. Fala galera, estou aqui na loja do M&M's. Fala galera. Fala galera. Fala galera.